Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, que é o LAC Concurso. Este site que vai fazer de você um campeão e uma campeã. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de Raciocínio Lógico e de Matemática. E na aula de hoje, a aula de Matemática Financeira, vamos falar sobre desconto simples. Então, uma parte aí da capitalização simples, né, que nós estamos estudando capitalização simples. Já estudamos a parte de juros, agora nós vamos falar sobre desconto simples. Então, vem comigo, galera, para darmos início a essa aulinha aí, ok? Bom, na aula de hoje, a gente vai trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar títulos de crédito. O que são os títulos de crédito? Quais são os principais títulos de crédito? Nós vamos falar também sobre desconto simples, conceituar descontos, valor nominal, valor de face, taxa, prazo. Vamos falar sobre dois tipos de taxa. A taxa de juros efetivo e a taxa de desconto comercial. E, por fim, resolver alguns probleminhas envolvendo aí desconto simples, ok? Bom, títulos de crédito, galera. O que é título de crédito? A gente ouve com bastante intensidade esta palavra nos exercícios, nos testes que aparecem. Então, é um título de crédito, foi descontado. Mas o que é isso? Bom, títulos de crédito são vários que têm. Vocês vão ouvir falar de nota promissória, vocês irão ouvir falar de letra de câmbio, vocês irão ouvir falar sobre duplicata. Esses são os principais títulos de crédito que nós temos. São esses instrumentos jurídicos. Os títulos são instrumentos jurídicos. De maneira bem simples, a gente pode dizer que ele é o quê? É um papel que documenta um compromisso ou uma dívida a ser paga no futuro. Então, em síntese, é isso que é um título de crédito. É um papel, é um documento que garante o compromisso de quitação de um débito no futuro, ok? Isso que quer dizer título de crédito. Vamos conhecer os principais títulos e falar um pouquinho sobre eles. Nota promissória, galera. O que é uma nota promissória? Talvez você já tenha passado por situações desse tipo, de ter que assinar, assumir um compromisso de pagamento e as pessoas vão e fazem a nota promissória. E aí você vai e assina esse compromisso de pagamento futuro, ok? Então, é um título onde uma pessoa confessa que deve a outra uma certa importância a ser paga numa determinada data, num determinado local, num determinado valor, ok? Isso que é a nota promissória. Na nota promissória, nós temos alguns, digamos assim, alguns espaços que são bem específicos e muito importantes. Nós temos o emitente, que é a pessoa que está confessando aquela dívida, né? Nós temos o credor ou tomador ou beneficiário, que é a pessoa que vai se beneficiar deste pagamento. Então, se eu sou o emitente, eu vou ter que pagar. Se eu sou o credor, eu irei receber o valor que consta nessa data promissória, nessa nota promissória. Nós temos também a data de vencimento dessa nota promissória, que também é algo bastante específico, fica sempre bem claro isso daí. E o valor nominal ou o valor de face, que é o valor específico que tem que ser pago na data especificada, ok? Então, nós temos aqui quatro situações. O emitente é quem vai ter que pagar, é a pessoa que está confessando a dívida. O credor, que é quem vai receber a dívida. Temos a data de vencimento e temos o valor nominal, que é o valor da nota promissória, ok? O valor nominal é nada mais, nada menos do que o montante desse empréstimo. Porque foi concedida uma dívida, foi concebida uma dívida, e essa dívida vai ser paga no futuro. Então, vai se calcular juros, correção monetária e tal. E aí, naquela data especificada, ele vai pagar o valor nominal especificado. Que nada é que o montante do valor da dívida hoje, corrigida com juros, correção monetária, para um pagamento no futuro. Isso que quer dizer nota promissória. Um exemplo, você vai lá no banco e pega 5 mil reais emprestados, para pagar daqui a seis meses a uma taxa de 2% ao mês a juros simples, ok? O gerente vai fazer o quê? Vai fazer o cálculo, tá? 5 mil, que você vai pegar, é o capital, 1 mais i, e a taxa de 2%, lembrando que essa taxa é sempre a taxa unitária, Então, vai ficar 0,02, vezes 6, que é o prazo que você está fazendo de carência para poder quitar esse débito. Então, o gerente vai, faz os cálculos aqui, multiplica 6 vezes 0,2, soma mais 1, e multiplica por 5 mil. Encontrou 5.600, ou seja, daqui a seis meses você vai ter que pagar 5.600 reais. Então, vai ser feita uma nota promissória, aonde você assume esse compromisso de pagar a essa instituição 5.600 reais, após seis meses na data fixada, ok? Então, você emitirá a nota promissória. Isso é muito comum em bancos, né? Tem bancos que usam uma linguagem bancária, alguns chamam isso de papagaio, né? No banco tem essa linguagem, mas o papagaio é nada mais, nada menos do que uma nota promissória, que é um compromisso. Você vai fazer, vai pegar um capital com uma promessa de pagamento futuro. Letra de câmbio. Isso aqui é um título pelo qual uma pessoa ordena a outra que pague a um terceiro uma certa quantia em determinada época. Observe que na letra de câmbio, diferentemente da nota promissória, tem três pessoas envolvidas, né? O A deve para o B, que deve para o C, né? Então, é feito um processo onde um ordena o outro para pagar o terceiro, e assim todos quitam o débito. Então, o A deve para o B, o B deve para o C, o B emite uma nota promissória, uma letra de câmbio, aonde o A se compromete em pagar direto para o C. Então, existe essa triangulação aí. Então, chama-se sacador a pessoa que ordena o pagamento. Então, se o B ordenou o pagamento, então B é o sacador. Sacado a pessoa a quem é dirigida essa ordem. Então, no caso, o B ordenou ao A que pagasse para o C. Então, sacador é o B quem ordenou, A é o sacado que vai ter que pagar, né? E C é o beneficiário ou tomador, é a pessoa que irá receber o valor que está especificado na letra de câmbio. Ok? Bom, da mesma forma que na nota promissória, o valor grafado é chamado de valor nominal e também se tem a data de vencimento, que é o dia que vai ser resgatado, que tem que ser pago esta letra de câmbio. Ok? Bom, um outro título de crédito também que aparece com muita evidência nos testes aí é a duplicata. Às vezes a gente confunde um pouco a duplicata com nota promissória. Elas têm, assim, são distintas porque o propósito de uma é diferente da outra. A duplicata é um título de crédito que só existe no Brasil, só o Brasil que faz isso. Estritamente utilizado em operações de compra e venda de mercadorias. Então, a duplicata, ela está associada à compra e venda de mercadorias com emissão de nota fiscal. A duplicata, ela só vai ter valor se tiver uma nota fiscal agregada a ela. Já a nota promissória, não há necessidade de ter a nota fiscal, porque ela pode ser destinada para um serviço também lá, que não teve emissão de nota fiscal. Pode até ter sido por questão de compra e venda de alguma coisa e não houve emissão de nota fiscal. Aí é a nota promissória. Mas no caso da duplicata, ela já tem essa exigência da emissão de uma nota fiscal, onde nessa nota fiscal vai ter que constar todos os produtos e serviços realizados. Nós temos lá o emitente, que é o comerciante que está vendendo a mercadoria em um determinado prazo. Nós temos o sacado, que é o cliente que adquiriu aquele produto ou aquele serviço. E vai estar lá destacado o valor nominal, data de vencimento. E, consequentemente, esse cliente vai dar o aceite. Ele vai assinar essa duplicata, onde ele confessa a dívida e o compromisso de um pagamento futuro. A duplicata deve estar associada a uma nota fiscal ou fatura. Foi o que eu disse agora no início. Na qual o vendedor especifica a natureza e a qualidade dos artigos adquiridos pelo comprador. Com tudo detalhado, inclusive a importância líquida a ser paga. Ok? Essa é uma exigência da duplicata. Enfim, então estão aí os principais títulos de crédito. Isso aqui é título de conhecimento. Porque é importante que a gente entenda o que nós estamos, quando a gente vai resolver um problema, a gente entender ele na sua essência. Ok? Agora nós podemos falar especificamente de desconto simples. Professor, por que o senhor fez essa introdução de título? Porque é o que nós vamos trabalhar aqui. Olha só, quando um título de crédito, letra de câmbio, nota promissória ou duplicata, ou uma aplicação financeira é resgatada antes do seu vencimento. Nós estamos falando de desconto. Então o desconto ele é concedido quando existe um pagamento antecipado. Então você foi lá numa instituição financeira, ou mesmo com um terceiro, e adquiriu um produto ou um capital emprestado, e assinou um título de crédito com um compromisso de pagamento futuro. Ah, eu vou pagar daqui a oito meses. Quando chegou no quinto mês, você já estava com o dinheiro. Você chegou lá no seu credor e disse, ó, eu quero pagar aquele título que vai vencer ainda daqui a três meses. Obviamente, se você está pagando antes, aqueles juros que tinham sido calculados para oito meses, vai ter que retroceder. Por que? Você só usou por cinco meses. Esses três meses que faltam ainda, vai ter que descontar os juros, porque você vai pagar ele hoje. Você não vai esperar três meses. Então, o desconto ele é concedido sempre que nós fazemos essa antecipação de pagamento. Seja de uma letra de câmbio, de uma nota promissória, de uma duplicata, ou até mesmo de uma aplicação financeira. Você faz uma aplicação financeira para resgate em um ano. Aí, quando chega no oitavo, no nono, no décimo mês, você precisa do dinheiro. Então, existia uma projeção de juros para aquele período. Então, vai ter que ser descontado. Ok? E a esse desconto nós chamamos de abatimento. Ok? Bom, basicamente nós temos dois tipos de desconto. Dois tipos de desconto. Nós temos o desconto que é chamado de desconto simples e temos o desconto que é chamado de desconto composto. Como nós estamos trabalhando o regime de capitalização simples, nós vamos estudar, por enquanto, os descontos simples. Ok? Então, vamos lá. Desconto simples, galera. O que é o desconto simples? Uma operação de desconto caracteriza quando a operação financeira envolvida é antecipada em relação ao seu prazo inicialmente contratado. Isso que é uma operação de desconto. A gente tem algumas variáveis que estão presentes na operação de desconto. Vamos conhecer todas elas para que a gente já comece a se familiarizar na hora de resolvermos os exercícios. Vai ficar bem mais prático a aplicação dessas fórmulas. Genericamente, nós temos o seguinte. Valor nominal. Isso aqui é algo que vai aparecer constantemente nos testes. O valor nominal de um título é... O que é o valor nominal, professor? Valor nominal, também conhecido como valor de face, é o valor do débito na data do vencimento. Enfim, é aquele valor que está registrado na nota promissória, ou na duplicata, ou na letra de câmbio. É aquele valor que está lá registrado como o valor a ser pago numa certa data futura. Ok? Isso é chamado de valor nominal. Nós vamos representar o valor nominal pela letra N. Sempre que falar de valor nominal, nós representamos só por N. Tranquilo? Bom, taxa de desconto. Taxa de desconto, nós vamos continuar representando ainda pela letra I. É a taxa na qual foi feito o cálculo do valor do desconto. Porque houve uma projeção de um certo capital para pagamento no futuro. Então, calculou-se os juros. Como eu quero retroceder, existe a taxa de desconto, que vai estar de acordo com os juros que foi capitalizado. Ok? Obviamente, levando em consideração o prazo que falta. Mas taxa é o valor que vai ser incidido sobre o valor nominal para o abatimento do pagamento dessa nota promissória ou do título de crédito. Bom, a taxa de desconto nós vamos indicar por I. Período de antecipação. O que é o período de antecipação? Período de antecipação é o número de períodos de antecipação da operação. Em outras palavras, é o prazo que falta da data de hoje até a data de vencimento deste título de crédito. Então, se eu fiz um compromisso de pagamento de um título de crédito para pagar em um ano, já se passaram sete meses. Mas não é o que já passou. O que importa é o que falta para chegar na data daquele compromisso que tinha sido assumido. Bom, se passaram sete meses para chegar a 12, ainda faltam cinco. Então, o prazo de antecipação é de cinco meses. Entenderam aí? É o que falta para terminar, para chegar na data de compromisso de pagamento daquele título. Então, o número de períodos de antecipação será indicado por N. O N, o prazo de antecipação. Desconto, galera. Bom, desconto é o valor que vai ser subtraído do valor nominal. Então, eu tenho um título de crédito de R$ 1.000. E aí, eu tive um abatimento de R$ 120, porque eu antecipei o pagamento. Esse R$ 120 é o valor que vai ter que ser descontado do valor nominal, né? Para que eu possa encontrar o valor que deve ser pago atualmente, hoje, ok? E esse abatimento é chamado de desconto. E nós vamos representar pela letra D, tá? O valor do desconto será indicado pela letra D. Valor atual ou valor descontado, galera? Valor atual é o valor daquele título para pagamento na data de hoje. Por isso que ele é chamado de valor atual. Eu tinha um compromisso para pagar dentro de um ano, passaram-se sete meses, eu vou lá e peço o resgate desse título. Eu quero pagar ele hoje. Então, qual é o valor atual dele hoje? Então, vai ter que se fazer o cálculo, descontar o prazo que falta ainda para esse vencimento. E aí, o valor que eu tiver que pagar é chamado de valor atual. E esse valor atual nós vamos representar pela letra A. Tranquilo? Então, olha só as variáveis que nós temos. Nós temos valor nominal, nós temos taxa, nós temos tempo, que é o prazo de antecipação, nós temos o desconto e nós temos o valor atual. Nós temos cinco variáveis que envolvem o estudo de desconto simples. Bom, além disso, nós temos dois tipos de descontos a considerar. Nós temos o desconto, que é chamado de desconto comercial, bancário ou por fora. E nós temos o outro desconto, que é chamado de desconto racional ou por dentro. Então, dois tipos de descontos. Vamos estudar os dois modelos. Por que, professor? Primeiro, porque a banca pode cobrar qualquer um dos dois. A banca pode te dar um teste lá, um exercício, onde ele pede para você calcular o desconto, mas deve considerar o desconto no regime, na forma comercial. Ou deve fazer o desconto usando o modelo de desconto racional. Para cada um, tem uma forma específica de calcular. Vamos começar falando do desconto comercial ou por fora. O desconto comercial, conhecido como desconto comercial simples, o que caracteriza ele, professor? A caracterização do desconto comercial, bancário ou por fora, é que os juros é calculado sobre o valor nominal do título. Lembrando que valor nominal é aquele valor que está caracterizado na nota promissória. E isso é o valor nominal. Quando o juros é calculado sobre o valor nominal, nós dizemos que o desconto é do tipo comercial, bancário ou por fora. Ok? Nós vamos denotar esse desconto pela letra D, né? E as variáveis que estão envolvidas nesse tipo de desconto são as seguintes. Olha só. Nós temos aqui três modelos de fórmulas que envolvem o desconto comercial. Então, como ele é calculado sobre o valor nominal, eu digo que o desconto é igual ao valor nominal, vezes a taxa, vezes o prazo de antecipação. D igual a N vezes I, vezes Nzinho, que é o prazo. Esse N aqui de valor nominal. Existe uma outra fórmula que associa o valor conhecido desconto, o valor atual, que é o A, ele pode ser encontrado pegando o valor nominal menos o desconto. Se eu sei que o valor nominal do título é de mil reais e eu tive um desconto de cem, então o valor atual vai ser mil menos cem, novecentos. Ok? Conhecendo o valor nominal e conhecendo o desconto, eu subtraio e tenho o valor atual do título. Aí nós temos também uma outra fórmula que é a junção dessas duas, tá? É a junção dessas duas, aonde eu vou associar o valor atual com o valor nominal, sem a necessidade direta de conhecer o desconto. Então eu tenho aqui que o valor atual é igual ao valor nominal que multiplica 1 menos a taxa vezes o prazo. Através dessa fórmulazinha, eu consigo de forma direta encontrar o valor atual, conhecendo o valor nominal, a taxa e o prazo de antecipação. E agora nós vamos começar a trabalhar com essas fórmulas para aprendermos a aplicá-las. Ok? O objetivo nosso nessa aula, galera, é que vocês se familiarizem com as fórmulas que envolvem a operação de desconto e ao mesmo tempo consigam fazer a aplicabilidade dessa fórmula. O que é essa aplicabilidade? É você saber fazer a transferência de uma variável de um lado para o outro da igualdade. Se você quer saber o valor nominal, é um procedimento. Se você quer saber taxa ou prazo, é outro procedimento. Então é importante essa familiarização e isso nós chamamos de aplicabilidade. Então vamos lá para melhorar nosso desempenho nessa aplicação dessas fórmulas. Observe aqui o seguinte. Qual o valor hoje de um título com valor nominal de R$ 600,00 vencendo daqui a dois meses, considerando uma taxa de desconto comercial simples de 10% ao mês? Bom, galera, a resolução de uma operação de desconto, ela segue basicamente aquelas mesmas linhas que nós já havíamos trabalhado em juros simples. Se você já assistiu a nossa aulinha de juros simples, você já sabe que taxa e tempo são unidades, são grandezas que têm que estar na mesma unidade. Se a taxa está em mês, o tempo tem que ser em mês. Se a taxa está em dias, o tempo tem que ser em dias. Eu não posso trabalhar com grandezas em unidades diferentes. Eu estou me referindo à taxa e ao tempo. Tranquilo? Então uma das primeiras preocupações é verificar se existe uma sintonia de mesma unidade entre taxa e tempo. Ele disse que o prazo de antecipação é dois meses. Beleza, mensal. E a taxa de desconto é ao mês. Então há uma sintonia. O único cuidado que eu vou ter que tomar é que a taxa está em porcentagem e eu tenho que trabalhar com a taxa unitária. Beleza? Bom, então vamos lá. Valor nominal do título, R$ 600. Taxa de desconto, 10% ao mês. Prazo de antecipação, dois meses. Ele pede para nós acharmos o valor OG. Então existe várias formas da banca pedir para você calcular o valor atual. Então ela nem sempre fala, calcule o valor atual de um título. Ela pode usar essa linguagem, calcule o valor hoje, que é a mesma coisa que valor atual. Pagando hoje, pagando hoje, é valor atual. Ok? Então vamos achar o valor atual. Eu poderia aplicar na fórmula do valor atual direta, ou eu posso calcular o desconto e depois subtrair do valor nominal. Vamos fazer isso? Desconto é igual a N vezes I vezes N. Galera, se você prestar muito bem atenção, você vai ver que esta fórmula aqui do desconto, ela tem tudo a ver com a fórmula dos juros. Lembram lá? Juros era igual a capital vezes taxa vezes tempo. Só que agora, ao invés de juros, nós vamos falar de desconto. Ao invés de capital, nós estamos falando de valor nominal. E taxa e o prazo é a mesma coisa. Então, D igual a N vezes I vezes N. Bom, o N vale 600, o I é 0,1, porque eu tenho que dividir por 100 essa taxa aqui. Essa taxa aqui, 10, dividido por 100. Isso aqui vai dar 0,1. Ok? Então, taxa unitária, vezes 2, que é o prazo de antecipação do pagamento desta duplicata. Então, fazendo esse produto, 2 vezes 600, 1.200, vezes 0,1, 120. Conclusão. Qual é o desconto? 120 reais. Galera, esse aqui é o valor que eu vou pagar hoje? Não. Esse aqui é o valor que vai ser descontado do título. Agora, o valor que eu vou pagar? Eu vou ter que ir através dessa outra formulazinha. O valor atual é o valor nominal menos o desconto. O valor nominal é 600, o desconto é 120. 600 menos 120, 480. Então, qual é o valor atual deste título para pagamento com prazo de antecipação de 2 meses? A taxa de 10%, 480 reais. Ok? Então, está aqui o valor atual do título. Tranquilo? Belezinha? Bom, essa parte é bem básica até para nós entendermos a aplicação da fórmula. Vamos ver uma outra situação aqui. Uma pessoa tomou emprestado 10 mil reais de assinatura de promissória a pagar após um ano. Tendo sido contratada uma taxa de juros simples de 25% ao ano, 4 meses antes do vencimento, o devedor resolveu resgatar o título. Contanto que fosse efetuado o desconto comercial simples, a taxa então vigente no mercado de 28% ao ano. O valor líquido que o devedor se propõe a pagar em reais seria de aproximadamente... Aí aqui as alternativas de resposta. Bom, como que nós vamos resolver essa situação? Observem que ele quer saber o valor líquido. O valor líquido quer dizer o valor atual. Ele pegou um dinheiro emprestado no banco, 10 mil, com o compromisso de pagar isso após um ano, a uma taxa de juros de 25% ao ano. Tranquilo? Aí, 4 meses antes do vencimento, ele resolve quitar esse título. Ele quer resgatar, ele vai quitar o título. Só que a taxa vigente no mercado nessa época é de 28% ao ano. E aí a pergunta é quanto que ele vai pagar fazendo essa operação aí. Bom, observem que para encontrar o valor dos juros, nós precisamos saber o quê? Nós precisamos saber o valor nominal do título, nós precisamos saber a taxa e nós precisamos saber o período de antecipação. Observem que essa resposta, para ela ser dada, eu necessito de saber o valor nominal do título. Professor, o valor nominal do título é 10 mil reais. Não, não é 10 mil reais. 10 mil reais é o valor que ele tomou emprestado. Esse valor, ele assinou uma promissória com o compromisso de pagar após um ano a uma taxa de juros de 25%. Mas eu não sei o valor. Eu tenho que calcular ainda qual é o valor que ele vai pagar. O valor que ele se comprometeu a pagar. Que é exatamente o valor nominal que eu vou ter que utilizar como base para esse resgate aqui. Então, olha só. Inicialmente, vamos calcular o valor nominal da promissória. Como que a gente faz isso? Através da formulazinha dos juros. Simples, eu peguei 10 mil reais capitalizados a juros de 25% ao ano e com o compromisso de pagar em um ano. Então, eu preciso saber quanto que esse capital de 10 mil vai estar valendo daqui a um ano. Que foi o compromisso assumido junto à instituição. Então, a formulazinha lá de cálculo de montante através de juros simples é montante igual a capital que multiplica 1 mais I vezes N. Eu sei que o capital é 10 mil. O I, 25% ao ano. O tempo é um ano. Então, eu não preciso preocupar em transformar as unidades tendo em vista que ano está tanto para a taxa quanto para o prazo. Beleza. Só dividir por 100. Então, eu vou ter isso aqui. Capital 10 mil. 1 mais 0,25 que é 25 dividido por 100 vezes 1 que é o prazo. Aqui eu vou multiplicar somar mais 1 o resultado disso vezes 10 mil. Olha só como que vai ficar. 1,25 vezes 10 mil. Nós vamos ter 12.500 reais. Conclusão, galera. 12.500 reais é o valor nominal do título. Esse 10 mil que foi pego foi assinado uma promissória de 12.500 reais para ser paga daqui a um ano. Então, esse montante representa o valor nominal do título. Beleza. Agora que eu já sei o valor nominal o exercício me disse que está sendo resgatado 4 meses antes então, prazo do resgate 4 meses antes. Há uma taxa de 28% ao ano. Agora eu tenho um problema aqui. Porque o prazo de antecipação foi dado em mês e a taxa foi dada em ano. Posso trabalhar assim? Não posso trabalhar. Prazo e taxa tem que estar na mesma unidade. Ok? Não posso trabalhar com unidades diferentes. Professor, e agora? Qual vai ser o procedimento? O procedimento é que eu tenho que transformar esse prazo de mês para ano. Como que eu faço isso? Posso fazer através de uma regrinha de 3 ou simplesmente simplificar. Porque você tem a seguinte relação. Um ano, 12 meses. X ano, 4 meses. Que é o que a gente precisa transformar. Um ano representa 12 meses. X vai representar 4. Fazendo aqui o esqueminha nós vamos ter que X é igual a 4 dividido por 12. E 4 dividido por 12 você pode simplificar isso por 4 em cima e embaixo. Nós vamos chegar à conclusão que X é igual a 1 sobre 3. Professor, se eu não quiser trabalhar com 1 terço eu posso trabalhar com o número decimal? Pode. Você vai trabalhar com 0,33. Você vai chegar no valor aproximado porque você está considerando só duas casas decimais. Mas tranquilo. Só toma cuidado com isso. Ou então deixa na forma fracionária mesmo 1 terço. E deixa pra fazer as simplificações mais apuradas. Olá, meus amigos. Minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer. Muita satisfação. Estou aqui pra fazer um convite muito especial pra você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concursos nós preparamos um super curso online pra vocês. Um curso online pré-edital. Claro que assim que o edital for publicado nós iremos lançar o pós-edital e você matriculado no pré-edital você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na Lá Concursos. Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da Lá Concursos nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB. Tá certo? O concurso esse que já foi autorizado encargo escriturário investimento apenas 10 parcelas de 30 reais e você tem um prazo de acesso durante 120 dias. Nesse prazo de acesso você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então aí faço o convite pra vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo pra vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e claro muitas outras videoaulas porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena pra vocês. Bacana? Forte abraço fico com Deus e espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau!